Filho Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o seu momento O dia da sua vitória O seu choro não foi em vão Pois filho, a sua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó O vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui o seu calor E na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enjude o seu rosto molhado Pois filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Se não me olhou Eu fui seu alento E eu fui seu alento Eu fui ela Eu fui seu alento Eu fui seu alento No pó No vale pensava Estar só Mas lá eu Estava contigo Eu fui seu alento Na dor No frio Eu fui o seu calor E na solidão O seu amigo Não quero te ver Mas chorando E sofrendo Assim Nas lutas Que estás passando Estou pondo Hoje um fim Levante a cabeça Outra vez Enxugue o seu rosto Bonhado Pois filha a vitória Chegou Sua prova Acabou Você foi aprovado Não quero te ver Bonhado Pois filha a vitória Chegou Sua prova Acabou Você foi aprovado Levante a cabeça Outra vez Outra vez Eu vou te ver E aí Eu vou te ver